Eu sou o professor Arimaia, tá certo? Sou originário daqui do estado do Pará, daqui de Belém, e trabalho no Brasil todo e em alguns casos fora do país. O que é que eu faço? Tenho uma vasta experiência na área da Celpa, ainda chamo Celpa, e Eletronorte também, onde eu trabalhei há alguns anos na Eletronorte, morei em Tucuruí, durante cinco anos, dois antes da inauguração e três pós-inauguração. E o restante dos anos na área da Celpa, na área de distribuição de energia, e em alguns casos na geração, sendo geração térmica. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre o sistema elétrico de potência aqui na Amazônia, o que está acontecendo hoje com a geração hídrica, a geração térmica, e agora com a geração da energia solar fotovoltaica, tá certo? São sistemas interligados, né? Onde a gente não pode falar só apenas de uma área ou de outra. A gente tem que falar no sistema como um todo. Então, essa é a minha fala. É uma fala técnico-operacional, tá certo? A gente viu que alguns palestrantes falaram muito sobre fabricação de determinados equipamentos, alguns tipos de sistemas. Mas o meu não. O meu é operacional. É isso que eu vim me propor. É isso que eu vou falar. A gente sabe que o estado do Pará é um estado com dimensões continentais, onde a gente enfrenta muitas dificuldades, tanto na questão do deslocamento, muitas vezes na questão do clima, e muitas vezes até na questão mesmo dos costumes locais, das vilas, dos municípios, com uma diversidade muito grande. E nós que trabalhamos na operação, a gente tem que se adaptar em tudo isso, tá certo? Tem cidades aqui que a gente chega, pessoas que vêm de outros estados aqui do Nordeste, outros do Sudeste, outros do Sul. Estou aguardando aqui ele colocar os slides. O sistema de potência que eu vou me referir, ele está ligado principalmente à geração, né? A geração hídrica aqui no Pará, onde nós temos os grandes projetos hídricos. No caso Tucuruí, no caso Belo Monte. E temos uma outra hidrelétrica também, uma terceira usina hidrelétrica aqui no nosso estado, que se chama Curuauna, no município de Santarém. Tá certo? E... Tá, deixa eu ver se ele coloca ali. Então esse sistema todo é interligado, tá? Ok? Além da geração hídrica que nós temos, nós temos também algumas geradoras térmicas, algumas termoelétricas, que ficam situadas em alguns municípios aqui, onde o Linhão, a linha da Eletronorte ou da Eletrobras, não desce, não chega até lá, não chega em determinadas subestações. Eu estou esperando aqui os slides para a gente mostrar alguma coisa aí. O meu foco mesmo é a preparação da mão de obra, tá certo? Porque muitos falaram aqui sobre equipamentos, disso, equipamento daquilo, mas o meu é essa área. Eu trabalho no treinamento aqui na Amazônia, das empresas de algumas concessionárias, de suas empresas prestadoras de serviço. Possuo uma escola técnica conhecida, né? E também sou conselheiro federal aqui do estado do Pará, representando o nosso estado junto lá em Brasília, tá certo? E a maior dificuldade que a gente tem aqui é justamente a preparação dessa mão de obra. Por quê? Porque em determinados locais nós enfrentamos diversas dificuldades, não apenas uma nem duas. A questão da formação, a questão da distância, a questão social, a questão do deslocamento, há outras questões além dessa. Os costumes também ficam diversificados. E tudo isso nós enfrentamos, mas a gente tem que preparar a mão de obra local, aqui, regional, para que não aconteça da gente ter os equipamentos, ter a tecnologia e não ter quem opere. Já houve casos de eu dar treinamento em Marabá, Santarém, e eu tenho aluno índio também, veio da aldeia dele. Fazer um curso de eletricista, fazer um curso técnico. E a gente fica assim até meio assusto, né? Índio? Sim, índio. Ele veio aprender. Já está? Pronto. Já vou passar. Tá? E só para você ter uma ideia, além dos nativos, né? O nativo mesmo, regional, que a gente sabe que enfrenta algumas dificuldades na formação, na educação, no ensino fundamental, ou no ensino médio. E isso aí acarreta um problema para as empresas, porque as empresas precisam da mão de obra para operar esses sistemas aí. O sistema fotovoltaico é um sistema que podemos dizer que é um pouco simples. Não é tão simples, mas não é tão difícil. Mas mexe com energia elétrica. E energia elétrica não tem cheiro, não tem cor, não faz barulho e pode até causar um acidente grave. Não é isso? Então, a gente tem que preparar essa mão de obra, deixar essa mão de obra bem preparada para receber essa tecnologia. E saber operá-la em todos os momentos. Não apenas no momento de uma instalação, mas no momento de uma substituição, no momento de uma manutenção. E o que a gente vê de mais difícil em tudo? Justamente a regionalidade. As localidades. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu capacitei junto com a minha equipe quase 500 eletricistas e mais ou menos uns 100 técnicos para uma determinada empresa aqui no meu estado, aqui no Pará, para operar o sistema de energia solar off-grid, que é um sistema que está sendo fornecido para a sociedade ribeirinha, para os nativos dos municípios aqui do Marajó. Foram 10 mil unidades para instalar em toda a região aqui do estado, em todo o Marajó. O Marajó é uma ilha com dimensões territoriais gigantesca. E as dificuldades para a gente chegar até lá? Imensas. Tem lugares que só entra a embarcação. Você tem que ir de barco pequeno, que um barco grande e um navio não entra. E tem lugares que nem barco entra. Você tem que andar montado num búfalo para até chegar àquela localidade, até chegar àquele consumidor. Agora, você imagina a dificuldade que a gente tem para formar uma mão de obra com essas diversidades. Fora a questão climática, o inverno aqui é rigoroso. Os rios enchem, transborda tudo, alaga tudo. Nós estamos enfrentando uma seca agora, mas isso não é normal. Isso é uma coisa bastante atípica. O nosso normal aqui é inverno, é alagamento. Esse é o normal para a gente aqui na região amazônica. Todo mundo sabe. Todo mundo que mora aqui, que é nativo daqui, sabe. Então, nós enfrentamos diversas situações. E nós temos que preparar essa mão de obra. Por que nós temos que preparar? Porque é a sociedade. A sociedade tem que evoluir junto com a tecnologia que está chegando. A energia solar não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia que está sendo implementada agora com um volume de negócios muito maior. Esse exemplo que eu estou dando do sistema off-grid aqui na Amazônia é um sistema relativamente novo. Está sendo feito há três anos aproximadamente aqui. E onde nós enfrentamos muita dificuldade. Porém, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Apenas uma informaçãozinha básica sobre o sistema elétrico de potência, que são constituídos de diferentes tipos de componentes. como, por exemplo, permitem a operação, visão e atendimento ao consumidor. Um momento aqui. Olha aí. Esse é o sistema elétrico de potência nosso aqui. Nós temos os parques hidrelétricos, onde a energia é gerada. Ali nós estamos vendo apenas um exemplo, a hidrelétrica de Itaipu ali em cima. Após a energia ser gerada, é lançada para uma subestação elevadora. Por que para uma subestação elevadora? Porque normalmente as hidrelétricas ficam bem distantes dos centros urbanos. Elas possuem linhas de transmissões com quilômetros, quilômetros e quilômetros. Para você ter uma ideia, a Tucuruí fica mais ou menos 520 quilômetros longe daqui. E Belo Monte, a outra nossa hidrelétrica, 950 km daqui até lá. Aí você já imaginou a distância. Então essa energia tem que ser transportada. E ela tem que ser transportada com qualidade e com segurança. E quem vai cuidar disso? A mão de obra local. Os eletricistas, os técnicos, os engenheiros. Então a energia é gerada, logo em seguida é lançada em uma subestação elevadora para poder aumentar o valor dessa energia para que tenha bastante força e seja transportada. Como as distâncias são muito grandes, a gente tem também, pelo meio do caminho, as subestações compensadoras, que vão fazer a compensação do sistema da energia ativa, reativa, das perdas técnicas. E após isso, após esse tratamento que é feito na energia, é lançada para uma próxima subestação que já fica dentro das cidades. que seriam as subestações rebaixadoras, onde vão rebaixar até o nível adequado para o uso do consumidor, ou na média tensão, ou na baixa tensão. Está certo? E finalmente chegando aqui nas redes de distribuição de energia local, que nós temos a concessionária aqui do Estado. Está certo? Mas por que eu estou mostrando isso aí? Estamos falando em sistemas solar fotovoltaicos, mas o sistema on grid, ele joga energia na rede. Então, é necessário que o técnico ou eletricista conheça bem e conheça com segurança esse sistema todo de geração, transmissão e distribuição, para que ele possa desenvolver o seu trabalho com segurança. Porque nós não vamos falar só de geração de energia fotovoltaica, vamos ter que falar de segurança no trabalho, porque são interligados, é agregado. A segurança no trabalho é agregada à engenharia elétrica, não temos como separá-los. É uma coisa interligada com a outra. Olha aí, nós temos aqui a geração, o CEP é formado por isso, pela geração, a transmissão, a distribuição. Eu adicionei também as subestações, que podem ser subestações elevadoras, compensadoras ou rebaixadoras. Por que eu agreguei as subestações aí? Porque nós estamos na Amazônia, nós estamos em um Estado com dimensão continental. Se você for daqui para Santarém e de jato, é praticamente uma hora de voo. Para Marabá, é praticamente uma hora de voo. Num jato, num Boeing, é tudo muito longe. Se você for de carro daqui para Marabá, dá o quê? Aproximadamente oito horas de viagem. Se você for até Carajá, são mais ou menos quinze horas de viagem. Então, tudo muito distante. Está certo? Então, por isso que a gente tem que falar um pouquinho da geração de transmissão e das subestações também. Olha aí. Nós temos no CEP também aqui um sistema de distribuição e transmissão, o sistema elétrico de potência, onde nós temos agora uma usina termoelétrica. Há pouco, eu estava sentado ali, vi outro palestrante falando sobre a geração térmica, falando das questões que envolvem a geração térmica. Sim, nós temos locais aqui no nosso Estado, aqui no Pará, onde não chega a linha das usinas hidrelétricas. Aí você vai me dizer como que não chega se vocês têm três hidrelétricas, duas de grande porte e uma de mais ou menos médio porte. É a Amazônia. É a Amazônia. Estradas longas, longuíssimas, dificuldades no transporte, dificuldades nas hidrovias. Temos hidrovias? Temos hidrovias. Mas voltado aqui para o norte, para a Banda do Marajó, para o sul e sudeste, praticamente não temos hidrovias. Estão muito poucas. apenas na calha do Tapajós, ali em Santarém. Está certo? Então, tudo é muito diversificado e as dificuldades são imensas aqui, imensas. Eu conheço esse Estado de ponta a ponta, viajando, dando treinamento de norte a sul, leste a oeste. Tem lugares que a gente pega aquelas embarcações que vão a 80 km por hora nos dias aí, mas que leva sete horas, oito horas para a gente chegar numa cidade a outra. Num polo até outro, tipo Santarém e Juruti. Isso é mais de aproximadamente oito horas de viagem. Dentro de uma embarcação a 80 por hora aí no riozão, no Tapajós, no Finguzão, no Rio Amazonas. E com muitas dificuldades e muitos riscos também de acidentes. Mas a gente tem que ir, a gente tem que preparar a mão de obra. A gente tem que enfrentar. Nós chamamos aqui os nossos engenheiros e técnicos de guerreiros, porque eles conhecem a técnica, conhecem a tecnologia, sim, mas tem que conhecer também do ambiente, do meio ambiente, das estradas, dos deslocamentos, dos perigos, dos riscos que a gente enfrenta. Não é só risco elétrico, mas tem outros riscos também. Então, temos localidades que temos a geração térmica, com as usinas termoelétricas, como já foi citado numa outra palestra. E é tudo interligado. E quem vai operar esse sistema todo? Quem vai operar o sistema fotovoltaico? Quem vai operar as hidrelétricas? Então, temos que ter uma mão de obra preparada, com qualidade, voltada para a segurança no trabalho, principalmente, para que a gente tenha uma operação boa, segura, e um crescimento social, um crescimento ambiental e um crescimento tecnológico. Mais aqui um pouquinho. Os sistemas são compostos por equipamentos que funcionam em corrente alternada ou corrente contínua também. As hidrelétricas produzem a corrente alternada, mas em alguns casos tem linha que sai em corrente contínua, mas que tem que ter os inversores nas subestações no meio do caminho, está certo? Mudando aqui. Olha aqui mais. Como é que muda? Olha aí. Opa! Então, a gente está vendo uma hidrelétrica aí, está certo? aí não é Tucuruí, é Itaipu, onde você vê toda a questão ambiental. Eu tive a felicidade de participar da construção de Tucuruí, parte da operação e também do comissionamento, onde a gente, onde eu acompanhei toda a construção, todo o desenvolvimento operacional de toda a arquitetura da usina, desde o seu vertedouro, o reservatório, o lago, as linhas de transmissão, a subestação. Nós tivemos muitas questões sociais que ainda persistem até hoje na construção de Belo Monte, principalmente. Tucuruí não vem tanto, bem menos, mas Belo Monte ainda temos questões sociais que estão pendentes para ser resolvidas, porque são projetos gigantescos e que a mão de obra tem que ser bem preparada. Deixa eu ver aqui. Olha aí, no caso aqui, a imagem de Tucuruí, agora aqui é a hidrelétrica de Tucuruí, onde a gente está vendo o vertedouro dela. O vertedouro é uma espécie de sangrador, ela tem um lago gigantesco com um tamanho de 1.200 quilômetros de distância. No inverno fica cheio, 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 cheio. Outro dia eu estava em Tucuruí e fiquei até com medo andando em cima dessa barragem, lá em cima, eu via quase um metro a água abaixo de mim. E essa barragem tem 100 metros de altura. Você já pensou um reservatório gigantesco? E o inverno estourando mesmo, chuva, 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 e teve um certo dia que abriram todas as comportas. Tudo foi aberto em Tucuruí uma certa semana. Por que que tudo foi aberto? O inverno estava rigoroso, tá certo? Rigoroso, forte, e estava muito cheio o reservatório. Já no sudeste nós tínhamos a seca. Então, Tucuruí, Belo Monte, o nosso estado aqui, é um estado que produz muita energia, a gente exporta energia para várias regiões, vários estados. Manaus, São Paulo, o Nordeste todo, praticamente. Mas tem um momento que a gente tem o verão, que diminui um pouco a potência, diminui a quantidade hídrica do reservatório. Aí já entra o controle da usina. Mas é um sistema que a gente sabe que é caro, que é um sistema que precisa de uma mão de obra muito especializada. diferente do sistema de energia solar, que é uma mão de obra um pouco mais barata e rápida para a gente produzir. Desde que a gente tenha tecnologia, tenhamos a questão didática, pedagógica, os materiais para a gente poder fazer os ensinamentos. Como eu disse, nós temos três buzinas hidrelétricas aqui no estado, Belo Monte, Tucuruí e Curuaúna, em Santarém. Olha aí, eu coloquei aqui alguns dados sobre Belo Monte e alguns dados também sobre Tucuruí, está certo? Acho que dá para a gente ler aí, rapidinho. Vou passar mais um pouco. É um sistema interligado com todo o país agora. Outro dia teve um apagão, nós daqui do lado da usina de Tucuruí, Belo Monte, ficamos no escuro também. Passamos algumas horas aqui no escuro. Por quê? Porque é um sistema interligado que desligou tudo. Saiu abrindo os circuitos todos aí nas subestações, Brasil afora. Olha aí, o sistema interligado nacional, o SIM. tá? Mas por que que eu estou mostrando o SIM? Nós não vamos ter uma geração solar fotovoltaica se for uma ligação on grid. Então, aquelas placas, elas vão estar ligadas na sua casa e o excesso vai estar jogando na rede. e muitas vezes você nem sabe para onde vai essa energia. Essa energia é mandada para o sistema interligado nacional aí que é distribuído para outras regiões, outro estado, bairro, municípios diferentes. Tá certo? Olha aí, as linhas de transmissão, coloquei apenas aí para você ter uma noção das torres de transmissão. Mostrando novamente aí as torres junto com as subestações, né? Que é um sistema todo interligado. Há pouco eu estava sentado ali, estava ouvindo uma palestra na manhã de um palestrante que falou que as questões das descargas elétricas atmosféricas, né? Aqui no nosso estado, o raio. E eu fiquei olhando lá e realmente é verdade, viu? Nunca vi um estado para cair tanto o raio quando chove como aqui o nosso. Mas eu particularmente eu não sabia que Belém era atípico, que era, caía mais raios aí do que em muitos lugares no planeta todo aí. Tá certo? Então devido a isso que as nossas subestações e as nossas linhas de transmissão, elas têm que ser aterradas e têm que ser protegidas, né? Com o sistema de para-raios. Essas pontas aqui que vocês estão vendo ali em cima, né? Uma linha fininha lá em cima, isso é justamente a proteção. São os para-raios, que segura essas descargas elétricas atmosféricas quando caem em cima das subestações, quando caem em cima da linha de transmissão. Tá certo? Olha aí, ó. Temos um sistema também em bloco, né? Que a gente está mostrando aí. É em bloco de quê? Em bloco de geradoras, hidrelétricas, mais termoelétricas, e agora com a entrada também do sistema fotovoltaico, que já tem uma significância junto a esse sistema todo. Tá certo? Vou aumentar aqui. Olha aí, ó. Mostrando aí uma subestação, onde a gente pode ver logo aqui na entrada os para-raios dela, né? aqui na frente de cabeça vermelha são os para-raios que está e segura a energia solar, a energia do do raio. Aí já está mostrando para vocês a questão da proteção. Por que a gente tem que ter tanta proteção contra a descarga elétrica atmosférica aqui no nosso estado? Ao sistema de energia solar, nós vamos ter que implantar também sistemas de aterramento para proteger toda a unidade consumidora, proteger também o equipamento. Se for um equipamento on-grid, aquelas placas com inversor e o sistema off-grid, como esse que eu falei que foi instalado nas regiões ribeirinhas aqui do Marajó, foram instaladas 10 mil unidades. Hoje os nossos ribeirinhos têm energia, tem geladeira, tem televisão, tem lâmpadas, não fica mais no escuro. Então isso foi uma evolução social, uma evolução para a sociedade, para a nossa sociedade da Amazônia. Eu viajava muito de navio de um lado para o outro aqui no meu estado e era tudo no escuro, à beira dos rios. Se desse algum problema eu tinha que encostar e ficar no escuro ali mesmo na madrugada. Hoje não. A gente já tem, a gente já vê tudo iluminado, sempre tem uma residência aqui, outra ali, tudo bem iluminado, algum órgão, algum órgão de apoio. Quem viaja aqui que vai para o Marajó sabe o que é que eu estou dizendo. Por quê? São sistemas off-grid que foram implantados pela concessionária em parceria com algumas empresas suas, prestadoras de serviços. E nós, eu e a minha equipe aí, trabalhamos na formação dessa mão de obra local, onde foram todos aproveitados, nós vimos um crescimento social, porque houve entrada de recursos, então houve o crescimento familiar, o crescimento profissional e o crescimento social da região. Isso tudo com o apoio da nossa concessionária aqui, regional, que é aqui do nosso estado, tá certo? e vamos mais à frente aqui. Olha aí. Bem, eu falei de energia, tá certo? Mas é só uma energia? Ah, energia da concessionária? Não. Dentro das linhas de transmissão e das linhas de distribuição, nós temos quatro tipos de energia, que seria a energia ativa, a reativa, para ver se eu consigo aqui. E a energia capacitiva, a energia ativa é uma energia boa, que é a energia que os aparelhos utilizam, usam para trabalhar, para funcionar bem, mas nós temos a energia reativa, que não é uma energia tão boa, mas a gente precisa de uma certa quantidade dela, e essa energia, ela tem que ser filtrada, ela tem que ser nivelada, porque ela vem da usina, da geradora, ela vem em grandes quantidades, no meio do caminho, tem perdas técnicas, pode ter algum tipo de problema, alguma variação, variações climáticas, que interferem nessa transmissão. E quando chega nas cidades, através das subestações, como eu mostrei, ela precisa ser filtrada e nivelada. Deixa eu ver, bota aqui, aí, então aí, entre a ação, o banco de capacitores, então esse equipamento, como eu falei para vocês, a minha palestra é uma palestra técnico-operacional, eu não estou falando de produto X, ou de produto Y, estou falando da formação de mão de obra, e do sistema como um todo, e estou aproveitando para mostrar também, de repente você quer conhecer alguma coisa a mais, tá? Então nós temos quatro tipos de energia, sendo que a energia reativa, a gente precisa dos capacitores para fazer a filtragem dessa energia e entregar para o cliente a energia boa no nível para uso adequado, tá certo? E entre a ação, esse equipamento aí, que fica nas subestações, em alguns casos, também a gente vê os capacitores instalados ao longo do circuito, aí nas estradas, nos bairros, onde a concessionária detecta que tem um nível de reativo que está acima do normal, acima do adequado, entre a ação, os capacitores para fazer a filtragem dessa energia reativa. Aí a gente já vê a rede de distribuição, essa rede de distribuição que vocês estão vendo, é uma rede convencional, Cabo Nu, é antiga, mas você ainda vê muito no Brasil todo, até nos Estados Unidos, a gente vê, eu estava vendo esses dias uma reportagem dos Estados Unidos, via rede de distribuição convencional, esse modelo, mas nós já temos modelos novos aqui que está sendo implementado pela concessionária, equatorial, que são modelos diferenciados, não é? Mas esse modelo antigo aí que você está vendo, são os modelos compactos, redes compactas, com maior durabilidade, com maior isolação, com uma maior qualidade para a entrega da energia. Então eu mostrei aí apenas uma rede de distribuição convencional, onde a gente vê a rede de média tensão lá em cima, com nível de tensão de 13.8 KV, e abaixo, uma rede de baixa tensão, com nível de tensão para 110, ou 127, ou 220 para ser entregue aos clientes. É nessa rede aí que vai ficar interligado o sistema de energia solar. É nessa rede de que é jogado o excesso, o excedente, é jogado para a concessionária. Bem, de apresentação, era isso que eu tinha para falar. Agora, o que eu tenho mais a dizer para vocês? A tecnologia da energia solar é muito boa, ótima. A energia eólica, que o Pará, ele tem alguns pontos onde pode ser instalado os aerogeradores, como o município de Salinópolis, algumas áreas do Marajó também. Mas tudo requer uma formação adequada da mão de obra. A gente está vindo aí com tecnologias novas, do carro elétrico, e outros sistemas para todo mundo falando, ótimo, está chegando, já chegou, já tem carro elétrico aqui. Sim, mas como é que está a mão de obra para alterar esse sistema? Como é que está a formação? como é que está a qualidade desses ensinamentos? Já existe algum ensinamento? Essa é a pergunta. A tecnologia chegou. Sim, chegou. Mas quem vai operar com qualidade? Quem vai fazer a funcionalidade do sistema, a operação? Com segurança, porque não é só você operar, você tem que ter segurança. Segurança no trabalho, segurança na operação, nos procedimentos operacionais. então fica aqui a minha colocação, é como professor dessa área, trabalho há 43 anos na formação da mão de obra nos estados do Pará, Maranhão, Amapá e São Paulo. Já trabalhei no Nordeste também formando essa mão de obra. E hoje a gente se preocupa. Por que a gente se preocupa? Porque nós queremos aproveitar a mão de obra da nossa sociedade, a mão de obra amazônida. como eu falei para vocês, eu tive alunos índios em Marabá, em Redenção, alunos índios mesmo, e eu tive que dar aula de eletricidade para o índio. E demos, demos aula operacional, você liga aqui, desliga aqui, bota sua luva, cadê a bota? Não, tem que calçar a bota. Tivemos que ensiná-lo adequadamente, com segurança. E hoje estão aí trabalhando. As aldeias, tem aldeia que é eletrificada, que tem sistemas fotovoltaicos, e tem sistema também de distribuição, e não tivemos nenhum problema. Então, fica aqui a minha ressalva, fica aqui a minha solicitação, que a gente veja essa implementação toda do sistema todo, solar fotovoltaico, eólico, carro elétrico, seja qual a tecnologia que chegar, mas que a gente se preocupe paralelamente com a mão de obra para a operação desse sistema, para que mais tarde a gente não tenha problemas de acidente, ou outros problemas sociais que a gente sabe quais são. Tá certo? Eu sou o professor Arimaia, trabalho nessa área há 43 anos, sou conselheiro federal do Conselho Federal dos Técnicos Industriais do Brasil, e o meu estado é o Pará. Aqui eu já formei aproximadamente 4 mil técnicos eletrotécnicos na minha escola, e, pasmem, 61 mil eletricistas em todo o país, não só no Pará, Amazonas, Bahia, Pernambuco, São Paulo, só em São Paulo foi 9 mil eletricistas, só no estado de São Paulo na época para a eletropaula, para a absorção dessa mão de obra pelo sistema AES eletropaula, que eu tenho a minha filial em São Paulo. Então, cabe aqui a ressalva, tá? O aprendizado é muito bom. Eu falo muito para os meus alunos, segurança máxima, acidente zero. E é o que a gente quer. E uma segunda frase que eu deixo muito para os meus alunos, vou comentar aqui, aquela frase célebre, você vale pelo que conhece. Então, vamos nos tornar valiosos, vamos tornar a tecnologia valiosa, segura, e vamos tornar a nossa mão de obra principalmente segura e com qualidade. O sistema de energia solar é óleo, é óleo, é óleo, que são sistemas internacionais, automaticamente nós vamos estar num nível internacional. Essa é a minha fala. Muito obrigado pela atenção.